Parece até que eu tô simplesmente repetindo o vídeo, mas eu juro que desta vez a loucura não foi minha. Presente de aniversário e do meu marido. Eu sou a Flávia e sejam bem-vindos ao meu canal. A pessoa que eu sempre falo, sempre comento com vocês, que mais reclama das minhas compras, que fala que não tem mais espaço em casa, resolveu me fazer uma surpresa de aniversário. Eu passei pro meu marido a minha wishlist da Amazon, que era gigante, e chegou isso aqui em casa. O que tem, quais ele comprou, como que foi, eu não faço a menor ideia. Eu vou começar por esse pequenininho aqui, porque é o único que eu sei o que tem dentro, porque não foi ele quem comprou, esse é o único que eu comprei e é pra presente. Vou explicar. Esse é um presente que eu cogitei comprar pra mim, mas eu falei não, né, gente? Comprei do lado errado. Já temos muitos livros deste autor na estante, que é C.S. Lewis, O Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro das Crônicas de Narnia, que eu não vou nem tirar do plástico. Esse aqui é um presente, que não vai ser spoiler quando o vídeo for ao ar, pra filha da minha prima, que é uma das poucas pessoas da família que, de fato, gostam de ler e tal. E aí, não tem como, né? Não tem como eu não dar na étnia. Por mais que eu ache que seja muito mais pra adulto do que pra criança, adolescente, ela tá ali nos 11, 12 anos, eu acho que é uma boa introdução e continuação da literatura, especialmente nessa edição lindíssima da HarperCollins, que eu queria abrir, assim, só pra ver. Ela segue o mesmo padrão dos livros que eu tenho aqui da Thomas Nelson, sabe? De ter o corte colorido. Eu vou embrulhar isso aqui pra presente junto com outras coisinhas. Ah, dessa vez eu vou ir deixando aqui, ó. Vocês vão ver a pilha crescendo junto comigo. Agora, a gente vai, então, começar a abrir os meus presentes. A partir daqui, eu não tenho a menor ideia do que vai sair da caixa. Vou seguir no tamanho. Só porque eu falei de um autor aqui. Gente, será que o título, o Beite desse... Não Beite, porque vai ser real. Vai ser Zerê, a Wishlist da Amazon. Não, porque... Peraí, peraí. Vamos começar. O primeiro, então, é um livro do Lewis. Pra continuar ali a minha coleção de livros deste autor, tenho surpreendido pela alegria do C.S. Lewis. Eu não tô conseguindo me comprar com tudo que eu já vi dentro da caixa. E é só a primeira. E é a menor. Então, aguentem a minha emoção, tá? Mas é mais uma edição da Thomas Nelson que eu falei, com um corte colorido aqui. E que, gente... Eu sou encantada com essas edições. Eu sou encantada com o Lewis. A minha meta é ter todos os livros do Lewis em algum momento. Esse livro, ele é quase autobiográfico, assim. Pra contar um pouco sobre a jornada do Lewis, desde a infância até o momento de conversão dele. Então, por isso que eu fiquei tão empolgada, assim. É um livro que eu queria muito ler. Depois, temos Carla Madeira, com Véspera. Eu acho que quando esse vídeo for ao ar, já vai ter saído as minhas leituras com Tudo é Rio. E foi um livro que me impactou muito, em todos os sentidos, assim. Mas que a escrita da Carla Madeira me arrebatou. Essa mulher escreveu muito bem. Muito bem. Conseguiu fazer com que temas de Tudo é Rio, que tinham potencial pra ser gatilho em muitas questões, e que talvez eu não gostasse do livro, se transformassem numa leitura prazerosa. E é por isso que eu decidi continuar lendo os livros dela, uma autora nacional que me encantou bastante. Então, temos Véspera. Continuando a ideia de autores nacionais. Jantar secreto, do Rafael Montes. Se eu não me engano, foi a Glaucia, do blog Mais Que Livros, que eu vi lendo esse livro durante uma das lives. E desde então eu queria muito lê-lo. E é por isso que eu tinha colocado na minha estiliche. Estava lá há um tempão. Isso aqui é pela Companhia das Letras. Tem comentários, inclusive, do The Guardian, nas citações. Rafael Montes é capaz de aliar a atmosfera de suspense de um filme de Alfred Hitchcock ao humor negro de Quentin Tarantino. E aí, aqui atrás, a gente tem Rafael Montes, a leitura obrigatória do Jeffrey Dever, autor de Colecionador de Ossos. Rafael Montes é um mestre do romance policial brasileiro e um cronista mordaz do universo carioca. Segundo João Emmanuel Carneiro, autor de novelas da Globo. Jantar secreto fala sobre os jovens do Brasil de hoje, utilizando referências pop e elementos narrativos ousados, como receitas, e-mails e até um capítulo no WhatsApp. Tudo embalado com um humor vibrante e algumas mortes, claro. É tenso, estranho e divertido. Um livro que consagra a rápida e invejável carreira de sucesso de Rafael Montes. Segundo o Zuenir Ventura. Eu fiquei muito empolgada. Ele não é um livro tão grande assim. 360 páginas. E também, gente, eu acho lindo que as edições estão vindo agora com esse chicote. Isso aqui não é capa dura, mas acho lindíssimo. Dá até vontade de virar a estante assim e ir colocando por cor. É que eu nunca mais acharia os livros, né? Mas é mais um que eu queria muito ler. Aqui temos um livro, Imperfeitos, da Cristina Lauren, da Cristina e da Lauren, né? Que foi, são autoras de um dos meus livros favoritos deste ano, que é o Amor e Outras Coisas. Eu favoritei este livro. Então, Imperfeitos não poderia estar fora da minha wishlist. E é Uma Lua de Mel no Paraíso. O que pode dar errado? Provavelmente é um Young Adult, é uma comédia romântica, alguma coisa nesse sentido. Vi muita gente elogiando. Duas pessoas que se odeiam juntas numa viagem dos sonhos. Tudo pode acontecer. Então, provavelmente vai ser alguma Animes to Lovers, alguma coisa assim. Com 252 páginas. Tem tudo pra eu ler rapidinho. O que eu não vou ler rapidinho é esse último aqui dessa caixa. Ana Karenina, do Tolstói. Pra quem não sabe, o Tolstói está na minha lista de 30 antes dos 30, com Guerra e Paz. E aí, eu tenho gostado muito da leitura, apesar de não estar avançando no ritmo que eu queria. E é por isso que Ana Karenina não poderia ficar de fora da minha wishlist, não poderia ficar fora das leituras da minha vida. Provavelmente vai entrar na próxima lista que eu fizer, porque, mesmo que eu não cumpra a tibiar dos 30 antes dos 30, a gente sabe que a gente continua fazendo tibias malucas, né? Então, com certeza, estará na minha próxima tibiar. Com certeza, estará em algum projeto, alguma coisa. Mas eu preciso ler Ana Karenina e continuar lendo Tolstói. Tá me encantando, assim, muito com a escrita dele em Guerra e Paz. Vamos ver quantas páginas tem. Menos que Guerra e Paz, né? Guerra e Paz tem dois volumes maiores que isso aqui. Mas não é uma leitura tão rapidinha assim pra se fazer, não é mesmo? Contando aqui as notas, né? Sobre o autor e tal. 838 páginas. Não é uma leitura tão rapidinha, mas tá menor que a Guerra e Paz. Tá mais possível, plausível, pra eu colocar numa lista de leitura. Vou até deixar pra cá, pra ele ser base pros próximos. Segunda caixa. E agora começa a ficar pesado, não dá pra pegar no colo, não. Tá? 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 No final desse vídeo, eu vou abrir a minha wishlist da Amazon e vou começar a ticar o que foi que chegou aqui. Porque eu tenho quase certeza que vai ter zerado. O primeiro é Stephen King com A Incendiária. Eu quero muito começar a ler King. Muito, muito mesmo, assim. Há muito tempo. Mas com 755 mil clubes, isso é difícil. Então o que eu tenho feito ultimamente? Lido o que eu consigo dos clubes, mas sem deixar de lado o que eu quero ler e que não está nos clubes. Então eu comprei... Eu comprei não. Eu ganhei esse daqui e coloquei na minha wishlist. Se vocês tem mais pra lá. Alguns livros do King, meio que em ordem cronológica e tal, pra poder ir lendo sem correr o risco de perder algum crossover ou pegar algum spoiler. Dos livros dentro da obra dele. E aí eu escolhi essa edição da Suma, com capa dura, que é a biblioteca de Stephen King. E aí vem os livros dele. Esse aqui fala... Uma criança com o poder mais extraordinário e incontrolável de todos os tempos. Um poder capaz de destruir o mundo. Um clássico de Stephen King, com edição especial, com nova tradução e conteúdo extra. Não necessariamente eu comprei todos na ordem que eu vou ler. Porque na verdade na wishlist eu fui colocando os que apareciam dessa coleção como sugestão. Então eu não sei o que veio. E eu já não lembro mais se esse é o primeiro. Vou ter que olhar de novo. Saber em que ordem eu vou ler. O bom, eu não consigo virar. Se eu virar vai cair tudo. É que a Amazon mandou todos os livros com a capa virada pra baixo. E como eu não conheço os livros, só tem um que eu sei qual é. Que é esse daqui. É outro do King. Pela edição anterior deu pra ver. Que é A Hora do Lobisomem. Também nessa coleção da biblioteca do King. Não esqueci até de ver quantas páginas tem esse daqui. Cadê a massinha? 447 páginas. Mas esse aqui é bem mais fininho. E pelo que eu tô vendo aqui, ele é ilustrado. Porque fala aqui com ilustrações de Bernie Wrightson. Aqui está mais um volume da biblioteca do King. Uma criatura chegou a Turker's Mill. A Hora dela é agora. O lugar dela é aqui. São as ilustrações originais do Bernie Wrightson. E tem ilustrações inéditas de brasileiros pra essa edição. Giovanna Chianelli. Cianelli. Alguma coisa assim. Rafael Buqueque. Rebeca Prado. E Lucas Belligri Nett. Amém. Esse tinha menorzinho. Com 147 páginas. E aí tem ilustrações. Tipo, essa daqui. Página dupla. Pra cada mês, estação. Não sei como isso impacta na história. Mas temos aqui algumas ilustrações. Outras assim no final do capítulo. Ai, tem até ilustração colorida. Amei. Eita, que isso aqui é calhamaço. Este livro. Eu zerei a vida. Eu vou precisar... Meu marido não tá aqui. Minha vontade era gravar com ele. Bom, ele vai ver esse vídeo. Com as minhas reações. Eu zerei a vida. Peraí, eu não mostrei pra vocês. Já tô abrindo. Esse livro é a biografia de Fernando Pessoa. Eu esqueci de jogar o plástico pra baixo. É a biografia do Fernando Pessoa. Escrita pelo Richard Zanet. Que foi... Além de biógrafo, né? Do Pessoa que foi, não. Que é. Foi um dos editores do livro do Desassossego, por exemplo. Que é um dos meus livros preferidos. Que eu vou fazer a releitura agora. No Clube Doutores Leitores. E que eu tive a honra de conhecer. A gente teve um evento na faculdade. Com um... O Centenário. Da revista Orfeu. Que foi a primeira publicação do Fernando Pessoa. E que... Enfim. Foi uma revista muito importante do período. Então a gente comemorou o Centenário. Tanto em Portugal. Na Universidade de Lisboa, se eu não me engano. Quanto aqui no Brasil. Lá na USP. E eu fui uma das... Pessoas que ajudou na organização. Monitoria e tal. E eu tive a honra de conhecer o Richard Zanet. De conhecê-lo, assim. Fora até da Universidade. E pra mim... Gente... Eu não sei expressar... A minha vontade de ler este calhamaço. É calhamaço, calhamaço. Mais de mil páginas. São 1135 páginas. Contando as referências todas que são citadas. Notas e tal. Mas que... Eu queria muito ler. Eu queria muito, muito, muito ler essa biografia. Eu namorei muito essa biografia no shopping. Física. Mas estava ainda mais cara do que na Amazon. Que já estava. Um preço caro. Então o Jack está ali comemorando. Estava em torno de 150 reais. Essa biografia. E eu zerei a vida. Tem fotos, ó. Do Fernando Pessoa. Tanto dele na época que ele viveu na África. Quanto em outros lugares. Eu estou, assim... Encantadíssima. Encantadíssima. Olha isso, gente. É uma obra completíssima. E pra quem me conhece. Pra além dos vídeos. Sabe um pouco dos meus gostos literários até. Sabe o quanto literatura portuguesa é. Foi importante na minha vida. É importante na minha vida. Quanto eu estudei sobre Saramago. E outros autores contemporâneos. Então ter a biografia do Fernando Pessoa. É algo que eu queria desesperadamente, assim. Aqui temos mais um King. O Iluminado. Nessa mesma edição da biblioteca, né. Feita pela Suma. O Jack está muito feliz ali atrás. Participando ativamente. E brincando com as caixas que estão ficando aqui no chão. O Iluminado é um clássico do King, né. Que já foi adaptado. E são 519 páginas. Não é tão grande. Mas já é um calhão assim também, né. Olha como está ficando. Gente, vai ficar muito legal. Ter todos. Porque esse aqui, como é o mesmo autor, né. Vai tudo no ladinho do outro. Vai ficar bonitinho. Vou pegar esse aqui que está virado para cima. Estou feliz que minha mãe morreu. Da Janet McCurd. Fazia o Y Carly. Acho que apesar de todas as questões que o próprio livro trata. Sobre essa questão dela ser artista, ser famosa. A despeito de não querer. Não tem como a gente não conhecê-la pela sua personagem mais famosa, talvez. E é exatamente sobre isso que o livro vai tratar, né. Quando ela fala que estou feliz que minha mãe morreu. É sobre o relacionamento conturbado que ela teve com a mãe. Que a colocou no mundo midiático. E no mundo da... Da talha da dramaturgia como um todo, né. A fama dela vem sem que ela queira. Através da mãe. Por isso, então, este título. São 300 páginas contando os agradecimentos. Mas todo mundo diz que é uma leitura bem fluida. A letra é bem grande. A fonte é grande. Então, é bem rapidinho para ler. Tem, assim, páginas em branco, né. Por conta dos títulos e dos capítulos. Então, acaba sendo até menos. E bem rápido. É assim que começa da Colin Hoover. Pois é, não li ele é assim que acaba. Preciso ler até fevereiro do ano que vem. Para eu poder assistir o filme. Mas já cumpri a continuação. Porque todo mundo me fala que precisa ler os dois. Então, está aqui. É assim que começa. Quando eu terminar, quando eu resolver ler. É assim que acaba. Eu vou ler é assim que começa. Acho que sou a única que não leu. Mas são 200 e... Não, 334 páginas. Contando os agradecimentos. E não tenho o que falar. Vocês devem saber mais do que eu. É o que eu falei. Acho que eu sou uma das poucas pessoas que não leu essa... Essa série. Aliás, que não li absolutamente nada da Colin Hoover. Me julguem. Agora que eu vi que está meio escuro, né. É o que temos. Na estrada com... Mais um de uma das minhas autoras preferidas. Assim... Não dá para falar com uma autora preferida. Eu acho, na verdade. Mas a autora de um dos meus livros preferidos. Que é Teto para Dois. Um carro, cinco pessoas, muitas histórias. E eu querendo muito ler este livro. Playlist perfeita. Companhias agradáveis. Estradas sem trânsito. Viagem de Dylan e Andy. Certamente não vai ser assim. Mas o amor também não é simples. E nem por isso a gente desiste dele. Mais uma comédia romântica. Um romance desse Young. Ó, don'ts. Com... 413 mais os agradecimentos. 415 páginas. De puro amor. Seguindo. Nessa mesma pegada de amor e tal. Temos aqui... Amor e sorte. Se eu não me engano é a continuação de Amor e Gelato, né. Eu acho que eu terei que ler Amor e Gelato primeiro. A Ilha Esmeralda pode não ser o único lugar do mundo para curar um coração partido. Mas é o melhor. Acredite. 271 páginas. E aí depois eu só preciso descobrir se eu posso ler este daqui. Ou se eu preciso ler Amor e Gelato primeiro. Porque tá aqui, né. Autora de Amor e Gelato. Mais um livro. Que é A Torre Sombria. Esse eu não sei do que se trata. Tá. Esse eu confesso que eu não tenho ideia. Eu vou descobrir aqui com vocês. Dando continuidade às obras de ficção de C.S. Lewis, A Torre Sombria e outras histórias reúnem contos escritos inacabados do autor. Entre eles, uma história cômica que se passa numa estação espacial. Um conto sobre a obsessão de um cego que recupera a visão. E uma prosa que reimagina o encontro entre Menelau e Helena de Troia. A narrativa que dá nome ao volume, A Torre Sombria, é um romance de ficção científica inacabado em que Dr. Ransom, protagonista da trilogia cósmica, então primeiro eu vou ter que ler a trilogia cósmica, tem de lidar ao lado de seus colegas acadêmicos com as desventuras da viagem no tempo. Publicado proximamente, esses escritos foram salvos do forro, entre aspas, como explica Walter Hopper, amigo de Lewis, no prefácio. E apresentam ao leitor mais da mente criativa de um dos gênios literários do século XX. De fato, pra mim, ele é um dos gênios literários do século XX. Agora temos um livro de contos do Lewis também. Gente, por que eu peguei tanto livro pesado? Escolhi. Temos aqui Sarah J. Maas em edição de colecionador com Casa de Céu e Sofro. Vem ao segundo volume da Cidade da Lua Crescente. Eu não tenho o primeiro, então eu não sei que meu marido tenha comprado também o primeiro. Precisarei comprar pra começar a ler. Lembrando que os livros da Sarah J. Maas, pelo menos os dela, né, que saem pela Record, pela galera, tem classificação etária. Esse é um livro pra maiores de 18 anos. Pequenininho, já lido na época da faculdade, é este daqui, Ítalo Calvino com Porquê Ler os Clássicos. Eu li alguns capítulos dele, quase todos, na verdade. Na faculdade mesmo, eu queria muito reler, ter a chance de grifar, ter comigo, porque eu acho que é sempre uma ótima fonte de consulta pra gente que fala de literatura, que trabalha com literatura, seja dando aula, seja aqui nas redes, enfim. Ou pra quem só lê literatura e gosta. Calvino como um todo, mas principalmente neste livro, é uma ótima referência do que faz um clássico ser um clássico e por que a gente continua lendo esses livros até hoje. São 285 páginas, mas ele é bem mais curtinho, ó, em comparação aos outros. Comparado à Odissária de A, mas ele é nada aqui. Tem uma leitura bem rápida. Aliás, quantas páginas tem aqui? 922 páginas, e esse é só o segundo volume. Continuamos com King, A Metade Sombria. Mais um da Biblioteca do Stephen King, publicado pela Suma. Mais um pra ficar bonitinho na estante aqui com a lombada. São 462 páginas. E aí vai acabando a minha desculpa pra não ler King, né? Vou precisar ler este autor. Adam Silveira com Os Dois Morrem no Final. Pois é, não tinha esse livro, nunca tinha lido. É, continuou sem ter lido, né? Mas agora eu tenho o livro. Tava na minha wishlist há um tempão. Mas eu falei, ah, será que eu vou ler? Será? Já sei que Os Dois Morrem no Final, né? Mas aí eu fiquei pensando. Todo mundo sabe, todo mundo leu, todo mundo gostou. Então, vamos lá. Olá, aqui quem fala é a Central da Morte. Sinto muito em me formar que em algum momento, ao longo das próximas 24 horas, você terá um encontro prematuro com a Morte. Em nome de toda a equipe da Central da Morte, sentimos muito a sua perda. Aproveite este dia ao máximo, está bem? Gente, as últimas páginas são escritas assim. Eu não sei se é algum manuscrito. É as primeiras anotações de Adam Silveira para Os Dois Morrem no Final. Então, são uns capiscos, assim, digamos assim, do autor, né? O manuscrito. Aqui. E temos uma árvore genealógica, eu não sei. Um organograma aqui. Tudo nação número de páginas. É um mapa dos personagens. E aí são 400 páginas para além desses adentos. Ah, temos agora um livro da Dark Side. Eu vou tirar primeiro o plástico, porque ele vem com adesivo, com um título. Porque o título não está na capa, né? Mas é o livro da Augustina Basterica. Acho que é assim que pronuncio o nome dela. Saboroso Cadáver. Eu achei, assim como em toda obra da Dark Side, né? Essa capa lindíssima, gente. Lindíssima. Vocês estão vendo que eu estou na pegada de ler sobre assassinatos e thrillers, enfim. A única coisa que eu acho é que este livro foi a de me dar um pouco de nojo. Enfim, pareceu um pouco o verso, mas eu não vou mostrar nem os detalhes, assim. Porque, não sei. É meio controverso para mim. Os sentimentos que me despertam as imagens. Eu não vou passar isso para vocês. Não, é mesmo? Quem ficar curioso pode procurar, mas assim, se preparem um pouco para isso. Próximo livro do C.S. Lewis é A Anatomia de Um Bom. É mais um dos livros dele que eu queria ler, pessoalmente falando. É um tema que me desperta. Muita vontade de estudar e conhecer. E aí eu viro o Lewis falando sobre isso. É algo que pode ajudar a preparar, enfim. E é um livro que ele escreve depois da morte da esposa dele. Bem mais fininho até. Então, 100 páginas, eu acho. 103 páginas. Eu já vi aqui que tem uma referência à Divina Comédia. Também é hora de eu ler a Divina Comédia aqui, se eu tenho. Seguindo com Stephen King e Cujo. O do King, eu estou tentando não ler toda a descrição. Eu não estou lendo só aqui em cima, assim. É que tem uma chamada, digamos assim. Mas não estou lendo a sinopse. Nos arredores de uma pacífica cidade do Maine, um monstro está à espreita. E esse aqui, gente. Não vai dar para mostrar na tela. Mas esse aqui tem um alto relevo. Lindíssimo. Amei. Pata em braquinhos, assim. E texturas. Maravilhoso. 370 páginas. Acho que os calhamaços do fato do King eu não coloquei aqui, né? Ah, peguei dois. Vamos de Taylor Jenkins Rindt. Amores Verdadeiros, que acabou de ganhar a adaptação. Que eu não tinha. Vou confirmar. Mas eu não tinha mesmo. E que precisarei ler, né? A autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu li, favoritei. E a autora de Days, Jones and the Six, que eu continuo sem ter e sem ler. Mais um motivo para vocês me julgarem aí. São 288 páginas, mas é mais um daqueles que é mais fácil. Vocês me contarem sobre o livro, do que eu falar algo para vocês. Porque a maior parte já leu este romance. A Cosmopolitan, por exemplo, classifica como arrebatador. Você vai enlouquecer com esta história de amor épica. Vamos descobrir. Que assim, agora, para descobrir, para ter data, está difícil. Eu não estava contando com tudo isso. O combinado inicial era que ele iria me dar um valor e eu iria comprar os livros. E eu falei, não, faz uma surpresa para mim. Eu te mando a minha wishlist e você compra quantos livros você quiser até este valor. Porque, pelo menos, eu tenho a reação de surpresa. Só que já passou desse valor muito. Só com a biografia, Fernando Pessoa. E eu não sei onde eu vou guardar. Mas temos aqui mais um livro que eu queria ler. Gente, peraí, até abri errado. Que é de Guimarães Rosa, Campo Geral. Leitura obrigatória de vestibular. E eu queria voltar a gravar os livros de leitura de vestibular para vocês. Então, esta é uma leitura que eu preciso fazer para que isso aconteça. E aí, ler Guimarães Rosa, que eu amo. São só 135 páginas contando as notas. E numa fonte grandinha. É bem grande a letra. Então, é bem rapidinho de ler. É uma novela, na verdade, do Guimarães. Temos mais dois livros. Este aqui que foi indicação da Karine e das meninas aqui na live. Que é John Griezmann, o dossiê pelicano. Viciante, impossível parar de ler. Griezmann é um mestre. Então, ele está aqui. Um dos maiores sucessos de John Griezmann, o dossiê pelicano. É um thriller instigante que trata do lado sombrio e corrupto das mais profundas estruturas do poder. Adoro. Livro que já vai falando assim. 430 páginas nessa edição pop-cheap da Arqueo. É edição de bolso dele, se eu não me engano, né? Esse pop-cheap. Mas é lindíssimo. Não, achei que eram só dois, mas tem um calhamaço e um livro por baixo. O calhamaço... Calma, esse calhamaço pelo menos não está na minha lista de 30 antes dos 30. Pelo menos isso eu considerei. Coloquei um dos Toy Eves? Coloquei, mas coloquei Crime e Castigo, né? Assim, foi um pouco. Foi um pouco também. Mas um pouco mais contida. No que colocar os dois volumes gigantescos de Os Irmãos Karamazov. Esse aqui é uma tradução do Paulo Bezerra com desenhos de Ulisses Boscon. Porque eu tenho todos os livros do Dostoiés, todos que eu tenho. Estão nessa edição da 34. E aí eu quis manter um padrão. Também vai ficando bonitinho todos. Um ao lado do outro. Os Irmãos Karamazov é preto aqui, né? Mas nos outros foi um formando um arco-íris. Não é bem um arco-íris, mas um degradê de cores. E aí o último dessa caixa. Já vai aqui pra baixo. A bagunça vai ficando toda aqui. Mentirosos da E. Lockhart. Da, do, não sei. Controverso. Já vi gente que gostou. Já vi gente que odiou. E aí eu quis decidir por conta própria. Então coloquei na minha wishlist. Falei, seja pra defender, seja pra julgar. Vamos fazer isso com propriedade. Emocionante, bonito e devastadoramente inteligente. Mentirosos é absolutamente inexplicável. Disse John Green, o autor de A Culpa das Estrelas. São 271 páginas que vem aqui pela editora seguinte. E finalmente vamos pra última caixa, que é a maior. Eu começo a suspeitar que a minha wishlist foi zerada. Gente, se isso aconteceu, eu preciso deixar registrado pro mundo. O quanto eu vou ser eternamente grata ao meu marido. Assim, não sei explicar pra vocês. Ai, mais lindo que tá de cocin, né? Não é a capa. Temos aqui mais um C.S. Lewis de Como Cultivar uma Vida de Leitura. Mais uma obra do Lewis, professor de literatura. Nessa edição da Thomas Nelson. Que não é a mesma edição dos outros ali, né? Assim, com aquele corte e tal. Mas que alguns livros do Lewis de Como Fazer Tal Coisa vem nessa daqui, né? Tem o Como Ser Cristão. Esse aqui é Como Cultivar uma Vida de Leitura. E acho que o outro é o Como Orar. Então, mais um livro. O interessante é que depois disso aqui tudo, vocês não vão mais ver os livros aqui, né? Provavelmente ele já vai subir. Porque eu vou organizando por ordem alfabética. Então tem livros que vão entrar ali antes. Esse aqui é mais um que eu queria ler. Que também cai em vestibular. Que é o Alguma Poesia do Drummond. Esse aqui é pra ser lido em doses homeopáticas, sabe? Uma poesia por dia. E eu sou apaixonada por Drummond, gente. Não só porque é mineiro. Mas eu sou apaixonada por Drummond. São 121 páginas contando as referências aqui. 112 se a gente não contar as referências. Mas é o que eu falei. É uma leitura por vez, assim. Na verdade, o livro é menos. Porque eu acho que aqui tem as notas. Aqui tem a cronologia. O pós-fácil. Termina, de fato, na 79. E aí ele é dedicado. Alguns poemas são dedicados a algumas pessoas. Mas o livro, em geral, é dedicado ao Mário de Andrade. Então, que apareceu no outro unboxing. No último unboxing, se eu não me engano. Ou no penúltimo. Tivemos Mário de Andrade. Esse livro é um livro que eu quero gravar pra vocês. Nem vou falar muito dele agora. Porque eu não li. Não sei quais vão estar aqui. Mas eu quero muito gravar pra vocês trazer. Que são 50 clássicos que não podem faltar na sua biblioteca. Então, eu quero muito ler com calma sobre cada um deles. Quais são os livros. E trazer pra vocês quais eu li. Quais eu não li. Quais são esses clássicos. O que eu concordo, discordo. A partir de cada uma das minhas leituras aqui. Vamos continuar com C.S. Lewis. Porque meu marido sabe que é meu autor preferido. E que ele está sempre na minha wishlist. Eu não sei nem se eu zerei. Tem grande chance de eu ter zerado. Todos dessa edição, pelo menos. Da outra edição, sei que eu não coloquei tudo. Tem chance de eu ter zerado essa edição aqui. Que é George MacDonald. Que é um intelectual de literatura. Que vai influenciar o Lewis, Tolkien, enfim. E aí, o Lewis escreve, então, o prefácio com textos do... Reunindo textos do George MacDonald. Ele é mais um organizador deste livro. De textos de pessoas... De uma pessoa que influenciou muito este autor. E os autores desse mesmo período. Outros autores do mesmo período, né. Então, não só o Tolkien, mas o próprio Lewis Carroll. Que também era professor em Oxford. Durante o mesmo período que o Lewis e o Tolkien. Esse aqui eu deveria estar lendo. Mungel é um autor que está sendo lido no clube de autores leitores. Eu nunca peguei pra ler nada dele. Aí tinha lido um... Começado a ler um pelo Kindle, mas parei. E agora eu decidi ler um encaixotando minha biblioteca. Que eu acho que vai ser bem legal. Assim como o Calvino, ele é um autor que não pode faltar nessa ideia de ler sobre literatura. Estudar sobre literatura. E aí tem uma elegia e dez digressões. Um livro menorzinho também. Com 175 páginas, mas pequenininho. Assim, vou me pequenininho. Lewis e Milagres, do C.S. Lewis. Nessa edição aqui especial da Thomas Nell. E é um livro que o Lewis vai celebrar a existência dos Milagres. E vai falar sobre isso em 266 páginas. Discorrendo sobre Milagres, inclusive para pessoas céticas. Recomendo. Mais um King. Trocas Macabras. Compre agora. Pague depois. Esse aqui eu acabei começando a ler aqui um pouco. Há uma nova loja na cidade. Artigos indispensáveis, diz a placa. Um nome curioso. Que é tema de rumores e especulações entre os moradores de Castle Rock. Esse aqui já é mais calhamaço. 650 páginas. E também tem alto relevo aqui na frente. Amei. Gente, essas edições... Essa é a edição da Summa aqui. Tá lindíssima. Lindíssima. Temos aqui trilogia verão. Da mesma autora do best seller para todos os garotos que já amei. Que foi uma leitura que eu amei. Então, por isso, estou crente de que irei gostar. Será? Será que talvez não? Pode ser. Mas teremos o box inteiro da trilogia. Com o verão que mudou minha vida. Sem você não é verão. E sempre teremos o verão. O primeiro que mudou minha vida é o que foi adaptado. Acho que é. São esses três aqui. E adorei que são coloridinhos assim. Ai, gente. Sempre gostam desse lado do box também. Que é o que vai ficar pra frente, provavelmente. Amei. O único problema é que o box é frágilzinho, né? O outro também de todos os garotos para quem já amei. Então, lá em cima. É, também é mais frágilzinho assim. E é intrínseca. Vamos lá, né? Mais um king. Dessa vez é Kering. Eu acho que esse é o primeiro, se eu não me engano. Já vi até rasgadinho aqui um livro. Tem um pouquinho de alto relevo também. Acho que todos tem, na verdade. No icônico livro de estreia. Exatamente. É por isso que eu vou começar. No icônico livro de estreia do mestre do terror. Uma jovem rejeitada se vinda de seus abusadores. Provavelmente alerta de gatilho para muita coisa aqui. Em 207 páginas de King. Um plástico diferente para engolhar um livro do Lewis. O assunto do céu. Eu achei esse livro muita cara de Brasil, gente. Porque ele é verde, amarelo e azul. É muita cara de Brasil. E aí é um livro que vai falar sobre a religião. Também tem alto relevo, assim como os outros dele e tal. Foi uma curadoria do Walter Hopper. Que foi secretário do Lewis durante a vida dele. É uma publicação póstuma. Em que ele escolhe 365 trechos de livros do Lewis. Para serem lidos ao longo do ano. Então, aqui é depois do prefácio. Espera aí. Começa janeiro. E aí tem, por exemplo, 1º de janeiro. Início de um novo ano. E algum texto do Lewis. Esse que, por exemplo, é tirado das cartas. Que é o livro que eu tenho ali. Cartas de C.S. Lewis. Para ser lido. No dia 2 de janeiro, por exemplo. É um trecho de Cristianismo Curi Simples. E assim segue por 365 dias. Seguindo, então, até que tenhamos rostos também do Lewis. Nessa edição da Thomas Nelson. Intrigante, comovente e revelador. Esses são alguns dos adjetivos que podemos descrever. Até que tenhamos rostos. Livros no qual C.S. Lewis, com seu bilhantismo característico. Realiza uma releitura do famoso mito do cupido e psiquê. E aí, a gente vai, juntos, descobrir como é essa da releitura. Mais um texto ficcional do Lewis. Para quem acha que Lewis só escreveu ficcional as Crônicas de Nars. A gente já está descobrindo que não. Temos mais ficção de C.S. Lewis. Para quebrar um pouco, porque tem mais Lewis dentro da caixa. Temos esse aqui. Olhos d'água, da Conceição Evaristo. Que também é um livro que eu queria muito ler. Sempre passava por ele. E que ele é pequenininho. São só 109 páginas de uma autora que eu recomendo muito. Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe, Oxum. E os calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe, Oxum. E por isso o olhar e os olhos d'água. Vou pegar mais um Lewis aqui. O Grande Divórcio. E aqui temos então fábulas e alegorias de Lewis. Ele está no inferno e embarca em um ônibus rumo ao paraíso. Lembra alguma coisa? Pois é. Estou falando que eu preciso ler A Divina Comédia e como ela vai estar impregnada nessa literatura. No peregrino, no Lewis. Até em mulherzinhas de alguma forma indireta. Então, preciso ler A Divina Comédia. Bom, nesses são 155 páginas. Mas esse eu só vou ler depois que eu ler A Divina Comédia. Não tem como. Aqui está o primeiro volume de Sarah J. Maes com Cidade da Lua Crescente. de Casa de Terra e Sangue. Lembrando mais uma vez que este é um livro que já aparece. A classificação indicativa na capa. Então, assim, maiores de 18 anos. Ah, por quê, Flávia? Não sei no meu livro. Mas sigam a indicação classificativa, por favor. Certo? Sarah J. Maes, gente. Ela me arrebatou em acotar. Vou ler esse livro agora? Não vou ler esse livro agora. Não pretendo ler esse livro tão cedo. Mas eu acho que eu não podia passar sem ter. Pelo menos ter na minha instante. Verit, da Colin Hoover. E aí, gente, é isso. Vocês sabem de Colin Hoover muito mais do que eu. Mas é Verit. Não tive nenhum spoiler. Vou continuar assim. Não vou ler sinopse, não vou ler nada. Por favor, não me contem nos comentários. Só contem se vocês gostaram. Se vocês recomendam essa leitura. Ou não. Eu já vi gente que odiou. Mas eu quero seguir sem spoilers. Acabando. Temos mais quatro livros. Um deles é Reflexões sobre Salmos, do C.S. Lewis. O barulho de plástico é que o Jack e a Jade estão brincando aqui embaixo, tá, gente? Ele escreve pra um amigo que tava tendo dificuldade de interpretar o livro de Salmos. É um livro de estudo pra mim. Muito mais do que só a leitura dele. O problema da dor, também, do Lewis. E aí, o questionamento principal no livro é o seguinte. Se Deus é bom e todo poderoso, por que ele permite que suas criaturas sofram? Então, eu recomendo muito a leitura pra quem tem esse tipo de questionamento também. Por mais que eu não tenha lido, eu tenho uma noção um pouco do que essa obra vai retratar. E acho que é muito válido. Eu ia pegar o Lewis, mas eu vou terminar com ele. Então, antes do último nele, é este aqui, Rita Lee, outra biografia. Ô, caos, cai até o estilete no chão. Mas é Rita Lee, outra biografia. Porque eu consegui o audiobook. Resgatei o audiobook. Sou o primeiro livro dela, a primeira biografia. Pelo esquilo, estou começando a ouvir enquanto eu faço outras coisas, outros trabalhos aqui em casa. E aí, quando eu terminar, eu quero vir pra este daqui, que é a outra biografia. Eu acho que a Rita foi uma das grandes perdas que a gente teve na nossa história musical, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela nos deixou quase que um consolo próprio, assim, de falar que a gente não deveria pesar pela sua morte, né? Ela era humana e, no final, ela era só uma senhora esperando por isso. Mas, como eu falei, lidar com assuntos da morte é uma questão muito complexa. E, até por isso, temos aqui um livro do Lewis sobre luto. Então, acho que enxergar a vida da forma como a Rita Lee enxergou, requer um estudo mesmo sobre a dor, sobre como é viver com quem fica, pra quem fica. E, tanto a biografia dela quanto o Lewis estão alinhados neste sentido. Só nesse. Mas estão alinhados neste sentido. Último. Se eu comecei com o Lewis, vou terminar com o Lewis. Todo o meu caminho diante de mim. Se eu comecei falando sobre um livro autobiográfico, né, do Lewis, esse não deixa de ser, também, um pouco disso. Esse aqui é um pouco antes disso, mas o Lewis lutou na Primeira Guerra, ainda ateu. E ele fez uma promessa pra um amigo de que ele iria cuidar da família, caso esse amigo morresse na guerra, né? E o amigo também prometeu cuidar da família do Lewis, caso o Lewis morresse. E ele cumpre essa promessa e ele vai narrar estes cinco anos de vida dele. Então, acho que é bem simbólico que eu abri a primeira caixa falando de um livro de caráter autobiográfico do Lewis. E aqui a gente tem um livro no mesmo sentido, também antes da conversão dele. E antes de se iniciarem os escritos que deixaram o Lewis ainda mais conhecido, como as Crônicas de Nair, a Trilogia Cósmica, Caitas de um Diabo e o Seu Aprendiz, enfim, o Cristianismo Puro e Simples. Então, o Lewis por Lewis, digamos assim. Hora de contar. Dezenove nessa primeira pilha. Quarenta e oito livros. Por dois, ele já é o maior unboxing do canal. E agora eu vou abrir aqui a minha wishlist da Amazon e descobrir se todos foram comprados. Lista de desejos, pouco wishlist. Nem sei como que eu começo, deixa eu virar pra cá. E aí eu vou ticando conforme eu vejo. Por exemplo, a incendiária tá aqui. Gente, ah, já achei um, ó, que não tá aqui, que ele não comprou. Dois, três, que eu acho que ele pulou sem querer. É isso, faltaram três, que na verdade eu acho que ele pulou sem querer. Então eu vou comprar esses três livros agora e verei a minha wishlist da Amazon. Preciso dizer aqui, Mário, meu marido, muito, muito obrigada. E, gente, tô muito feliz. Vocês não têm noção da minha alegria com isso aqui. Eu tô apaixonada. Agora eu vou ler. Que aí eu tenho que começar a dar conta de ler isso aqui. Vejo vocês na próxima. Tchau.